Eu já tô muito feliz, amiga do céu, eu já sou, né? Chegou o dia de eu arrancar o pé de mandioca cor de cenoura. Ele ficou bem grandão, depois eu vou mostrar pra vocês, que eu tô olhando ali, vai dar bastante muda. E eu vou plantar depois, né? Pra ter mais mudas. Depois, quem quiser, né? A gente tem mudas pra enviar, né? Lindo, maravilhoso. E vai ser uma surpresa, assim, pra mim, que eu também não sei se formou mandioca embaixo, né? Às vezes, de repente, eu plantei e não vai ter mandioca, vai ter bem fininha, porque a terra era meia dura. E eu coloquei uma caixa em cima, por quê? A minha amiga que me mandou as manivazinhas de mandioca, ela me mandou três manivas, parece que foi. Ô, minha amiga, eu não sei mais achar você pra falar pra você que eu já vou arrancar meu pé de mandioca, né, amiga? E ela me mandou. E as galinhas entraram dentro do potinho que eu tinha plantado e estragou. Eu plantei novamente, mas não vingou. Esse único rama que sobrou, eu plantei e tive que colocar uma caixa em cima, porque as galinhas estavam querendo me estragar de novo, né? E eu não queria perder, né, amiga? É poucas pessoas que têm essa qualidade de mandioca, né? Cor de cenoura. Então, vamos lá, que eu vou mostrar pra vocês nós arrancando o pé de mandioca. Vamos lá. Vai ser uma delícia, hein? Aqui foi colocada essa caixa em cima, né, que a gente vai ter que quebrar ela agora. E olha o pé de mandioca. Olha o tamanho que está. Olha lá. Lá em cima já vem vindo uma brotaçãozinha nas pontas. Então, tá na hora de cortar ela pra... Vamos multiplicar as ramas, né, pra fazer outro plantio. E, assim, nós vamos arrancar, porque tá previsto, diz que giá. Se é verdade, eu não sei. Então, nós vamos guardar a maniva da mandioca, porque se giá, depois estraga, né? Então, eu não... Ó, agora eu vou cortar aqui o nosso talo aqui, ó. Vou deixar esse pedacinho, que aqui depois eu já contei uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem bastante nozinho. Ó. Olha aqui, que maravilha. Agora, o meu neto já deu a limpada aqui, eu vou ver se eu consigo arrancar. Se eu não consigo, ele arranca pra mim. Aí, ó. Agora, ó. Vamos ver aqui a cor dela, apesar que eu não trouxe nem uma faca. Aí, ó. É a cor rosa. Depois eu vou cascar ela tudinho, né? Pra ver e cozinhar. Menina, me surpreendi com a mandioca. Olha a cor que ela ficou depois de cozida. Que maravilha. Agora, vamos lá fritar. Olha, ficou bem amarelinha, né? Tipo cor de cenoura mesmo, ó. Linda, linda, linda. Agora, vou fritar ela. Essa mandioca me surpreendeu. Ela foi difícil de tirar a casquinha. Mas, ela cozinhou, que foi uma maravilha. E olha o tom que ela virou. Ela era rosa. Olha a cor que ela ficou. É cor de cenoura mesmo. E aqui, eu tô cozinhando um feijão andu com feijão e charque, ó. Coloquei bastante charque aqui dentro. Esse feijão, maravilhoso. Agora, vamos lá experimentar a mandioca. A mandioca é uma delícia, porque eu já experimentei, né? E olha, ela me... Olha, eu fiquei encantada com a beleza dessa mandioca. E agora, nós já fizemos... Tiramos o caule lá da muda, né? E vamos plantar pra multiplicar o plantio. Então, ela vai dar bastante mudas. Eu já plantei aqui cinco. E agora, vamos experimentar. Olha que delícia. É uma mandioca macia. Não tem fiapo. Maravilhosa. Quando a gente cozinha, ela me surpreendeu. Um beijo a todos. Espero que vocês gostem. E eu vou ficar aqui comendo a minha mandioca deliciosa. Que é o meu primeiro pé de mandioca cor de cenoura. Um beijo a todos. Compartilhe.